Demorou pra nós viver de verdade Foda-se tudo, vamos dar a fuga do planeta selvagem Demorou pra nós viver de verdade Foda-se tudo, vamos dar a fuga do planeta selvagem Fuga do planeta selvagem Essa merda está bonita, amiga Mas nem mais boa, né, gay Século XXI, apocalipse final Só o amor pode nos curar, mano Só Jesus é a chave, tá ligado, tio? Alguém tem que ter muita pena esses dias de hoje, mano Porque as outras vêm, mano Mas nosso Deus é maior 2x, né A cultura africana nunca foi esquecida As manchas de vermelho nunca foi diluída A batalha da sobrevivência tá mais sofrida Androide sugou nossa vida 24 horas por dia Também quero a minha cota marginal, cinder house Brigação em paz, em Taubatéia, São Paulo de corações São em regressão, pensamentos e paus Consequências são pesadas por efeito de ovóis Abriu-se os portais, os jogos tão mortais Babilão é maldita, por aqui não há paz Necromantes, amantes de diamantes O seu corpo não irrita, depois desova no mandio Quanto vale o show, me diga quanto vale Vale da sombra da morte, não há mortal que me abale Nem tempestade que para, nem sua bala me para Minha alma é eterna, vou ao mesmo tempo Demorou pra nós viver de verdade Vamos mudar a fuga de um planeta selvagem Demorou pra nós viver de verdade Vamos mudar a fuga de um planeta selvagem Fuga de um planeta selvagem Fuga de um planeta selvagem Tchau, tchau.